O Nair se aproxima dessa garota e começa dizendo Meu Deus, você é incrível, qual o seu nome? Ele pergunta se ela não está ouvindo e ela diz que sim. Ele pergunta o nome dela e pede pra ela parar pra falar com ele. E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta se ela pode olhar pra ele. Ele fala que é uma falta de respeito conversar sem olhar pra pessoa e em seguida diz que o nome dele é Nair e que é um prazer conhecê-la. Ela diz que está com pressa e que precisa ir. Então ele pede o número dela, mas ela diz pra ele que realmente precisa ir. Ele fala que não vai demorar mais do que dois segundos, mas vendo que não estava dando certo, ele deseja pra ela um ótimo dia. Mas nesse momento ela pede pra ele esperar. Então ele fala que não está ouvindo o que ela disse. Ela pergunta como mesmo é o nome dele. Ele fala que o nome dele é Nair e pergunta porquê. Ela diz que o nome dela é Ashley e que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que também é um prazer conhecê-la e pergunta o que aconteceu. Ela diz que ele estava querendo conhecê-la. Ele fala que isso foi no começo, mas que pareceu que ela não estava com o tempo. Ela fala que realmente tem um lugar que ela precisa ir, mas que agora ela está com o tempo livre. Então ele pergunta se agora sim, de repente, ela está com o tempo livre. Ela fala que acabou de receber uma mensagem do chefe dela e ele pergunta se agora ela está com o tempo livre. Ele fala que pra ser sincero, ele não gostou da energia dela e que ela falou de forma desrespeitosa. Ela diz que falou assim com ele porque ela não o conhecia. Então ele pergunta porquê ela está tocando nele, já que ela ainda não conhece ele. Ela fala que pensou que ele estivesse querendo conhecê-la. Ele fala que é novo na cidade e que por isso estava tentando se aproximar pra tentar fazer uma nova amizade. E como ela diz que eles podem ser amigos, ele pede o número dela. E ela fala que tudo bem e ele pergunta em que ela trabalha. E ela diz que é modelo. Ele fala que viu o tênis dela da Louis Vuitton e pergunta de onde ela é. Ela diz que mora em Houston, mas que ela veio da Jamaica. Então ele pergunta quais são os planos dela pra hoje. Ela pergunta no que ele está pensando e ele fala que na verdade não tinha planos e que ia pra casa relaxar. E nesse momento ele fala que ela é muito linda e pede pra ela dar uma volta. Ele fala que ela faz exatamente o tipo dele. E em seguida pergunta se ela quer continuar a conversa dentro do carro. Ele percebe que ela não está conseguindo abrir a porta, mas ainda assim pede pra ela abrir a porta. Ela fala que não está conseguindo abrir a porta e ele pede pra ela tentar novamente. Ele pergunta se ela não quer entrar no carro e ela fala que está tentando. E quando ele fala que já sabe o que está acontecendo e ela pergunta porquê, ele fala que não está abrindo porque ela é interesseira. O Landon se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem. Ela fala que está tudo bem, então ele pergunta o nome dela, mas ela diz pra ele que não está com o tempo. Ele fala que só quer saber o nome dela, mas ela diz que precisa ir. Ele ainda pergunta pra onde ela está indo, mas ela deixa muito claro que não está interessada, então ele se despede dela. Mas assim que ela vê ele destravando as portas do carro, ela volta e pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Landon e ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que provavelmente o carro deve ser dele, já que ele está com a chave na mão dele. Ela diz que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ela pergunta pra onde ele vai e já ele pergunta como assim pra onde ele vai. Ele fala que não é da conta dela pra onde ele vai, como ela disse ainda há pouco pra ele. Ela fala que pensou melhor e que gostaria sim de conhecê-lo. Ele fala que não está conseguindo ouvir muito bem e pede pra ela chegar mais perto. E mais uma vez ela pergunta pra onde ele está indo. Ele diz que pra falar a verdade ele estava procurando um restaurante. Ela fala que talvez ela possa fazer companhia pra ele, mas ele diz que está até agora tentando entender porque ela falou daquela maneira com ele. Ela diz que não teve a intenção de ser mal educada. Ele fala que não está conseguindo entender porque ela voltou pra falar com ele, já que ela não está interessada nele. Ela fala que não sabia e ele pergunta não sabia de quê. E quando ela diz que não sabia quem era ele, ele fala que ela ainda não sabe. Ela diz que está falando a verdade e que quer conhecê-lo. Então ele pergunta cadê aquela energia negativa do começo. E como ela diz que não sabe, ele fala que também não sabe porque ainda está conversando com ela. E ela diz que vai entrar. E já ele pergunta por que ela quer entrar no carro. Então ela pergunta por que ela não pode entrar. E já ele pergunta por que ele deveria. E como ela não responde, ele fala que está fazendo uma pergunta. Então ela pergunta por que ele acha que ela não deveria entrar. Ele fala que acha isso porque ela não está interessada nele. Ela pergunta como ele pode saber que ela não está interessada nele. Ele fala que não vai poder ficar muito tempo ali, mas pede pra ela entrar no carro. Ela entra no carro e diz pra ele que não foi tão difícil. Ele fala que não estava se fazendo de difícil, mas que realmente não entendeu porque ela não demonstrou nenhum interesse nele. Ele fala que se for esse o caso, não tem problema algum, mas que ela não precisa ser mal educada. Ela diz que não demonstrou interesse logo de começo porque ela precisava pensar sobre isso. Então ele pergunta se ela está ou não está interessada nele. Ela fala que também não dá pra dizer assim e que vai depender do que ele pode fazer por ela. Ele pergunta como assim o que ele pode fazer por ela e pergunta o que isso significa. Ela diz que se ela vai fazer algo por ele, ele também precisa fazer algo por ela. E depois que ele diz que em nenhum momento ele disse que vai fazer algo por ela, ela fala que antes de se envolver ela precisa saber se ele vai poder cuidar dela. Ele fala que já conhece esse truque e que ele não vai gastar o dinheiro dele com uma pessoa que ele não conhece. Ele fala que acabou de conhecê-la na rua e que ele sabe que ela é interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e ele diz que sim. Ela fala que só estava querendo saber se ele é o tipo de cara que ela estava procurando e que poderia cuidar dela. Ele fala que com certeza não é o tipo de cara que ela está procurando e pergunta porque ele cuidaria de uma interesseira. Ela pergunta se é isso mesmo que ele pensa e ele fala que é exatamente isso que ele pensa. Ela fala que tudo bem e já ele diz que ela é interesseira. Holanda dá um oi para essa garota e pergunta o nome dela. E ela diz que o nome dela é Sarah. Ele fala que é um prazer conhecê-la e diz que ela é muito bonita. Ele pergunta como está o dia dela hoje e ela diz que está bem. E mais uma vez ele fala que a achou muito bonita e que gostaria de conhecê-la e em seguida pede o número dela. Ela diz que acha que não e agradece e já ele diz que tudo bem. Mas assim de repente ela decide voltar e pede para ele esperar e já ele pergunta esperar pelo que. Ela pergunta se o carro é dele. Então ele pergunta se ela está vendo ele entrando no carro. E como ela diz que sim e fica sem saber o que dizer, ele pergunta o que ela quer. E ela pergunta se o carro é alugado. Ele diz que não e fala que já estava indo embora e que pelo que pareceu ela tinha mais o que fazer. Ela fala que é verdade mas que ela gostaria de conhecê-lo. Ele diz que não é o que pareceu e pede para ela chegar mais perto dele. Ele pergunta porque ela resolveu mudar de ideia e quer conhecê-lo. Ela fala que pensou melhor e que resolveu mudar de ideia e que ele parece ser um cara legal. Ele pergunta porque ele deveria conhecê-la sendo que ela acabou de dispensá-lo. Ela pede para ele dar uma olhada e ele fala que ela é muito bonita mas que ela vai precisar mais do que isso. E em seguida ele também pergunta porque ela está com um humor diferente do começo da conversa. E ela diz com o mesmo humor que ele está agora. Ele fala que não entendeu e pergunta porque ela não quis conversar com ele logo no começo da conversa. E ela diz porque não o conhecia. Ele diz que tentou falar com ela mas que ela olhou para ele de cima a baixo e que não demonstrou nenhum interesse. Ela dá a volta, abre a porta do carro e pergunta para onde ele está indo. E pede desculpas e diz para ele que talvez ela tenha passado a impressão errada no começo. Ele fala que ela pode entrar mas que ele já está de saída. E depois de um longo tempo ali conversando com o Landon, nesse momento ela fala que gostaria de saber se ele é o tipo de homem que ela está procurando. E o Landon pergunta como assim. Então ela diz alguém que possa cuidar dela mas dá a entender que é financeiramente. Então ele pergunta se ele se parece com o pai dela. E em seguida pergunta porque um homem adulto precisaria cuidar de uma mulher. E em seguida também diz que ela deveria conseguir o próprio dinheiro dela e que ela não deveria precisar de um homem para cuidar dela. Ela fala que tudo isso é muito bonito mas que ela está sendo realista e que essa é a verdade. Ele pergunta porque ela tem a audácia de pensar assim porque ela acha que um homem tem que cuidar dela. E pergunta também o que ela tem para agregar na vida de um homem. E sem precisar dizer uma palavra ela responde. Ele fala que realmente ela é muito bonita mas que isso não é o suficiente e pergunta o que ela tem na cabeça. E nesse momento ele fala que ela é interesseira. E que desde o começo ela não fez nenhuma questão de esconder que é interesseira. E diz que ele não gosta de interesseira e pede para ela sair do carro dele. E depois de também dizer que ela só aceitou conversar com ele depois de ver o carro dele ele fala que tudo isso é um fato. E já ela diz que isso é um fato para ele. Ele fala que é claro que é um fato e que ele não tem nenhuma dúvida de que ela é interesseira. Ele fala que é um fato e que ela é interesseira.